Hora de um musical com uma bonitinha que eu aprendi a amar. Um talento fora de propósito, um repertório que foi feito absolutamente para mim. É maravilhosa, talentosíssima, a bonitinha Janine Hülse. Música Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song, keeps Georgia on my mind. I'm a Santa Georgia, Georgia, a song of you, comes in sweet and clear. A small life through the pines, mm-hmm, all their arms reach out to me, all their eyes smile dently. Sill and peaceful, dreams I see, then roll its back to you, I'm a Santa Georgia, oh, Georgia. No peace I find, just an old sweet song, keeps Georgia on my mind. In Santa Georgia, Georgia, a song of you, comes in sweet and clear. As a small life through the pines, all their arms reach out to me, all their eyes smile dently. Sill and peaceful, dreams I see, then roll its back to you, I'm a Santa Georgia, Georgia. No peace I find, just an old sweet song, keeps Georgia on my mind. No peace I find, just an old sweet song. Tudo isso que eu falei, mais alguma coisa? Tudo bom, meu amor? Tudo ótimo. Obrigado por ter vindo. Eu te agradeço, seu granite. Obrigado, meu amor. Fiquei num encantamento quando te vi cantando pela primeira vez. Na verdade, sua carreira começou quando você ganhou o prêmio de melhor intérprete, o prêmio Sharp. Exatamente. Que era a nossa referência, que eu não ganhei nada, você quer saber? Eu cheguei a ter sete indicações ali, sete num prêmio só, não ganhei nenhum. Mas você merece todos. Ah, bonitinha. Com certeza. E aí, de repente você se convenceu que não devia mais parar de cantar, foi isso? Com certeza. Eu não me imagino fazendo outra coisa, né? Embora o começo tenha sido muito duro. Mas é duro pra todo mundo, né? É, pra todos os músicos, né? Todos. Não existe, acho que não tem facilidade pra ninguém. É complicado. Mas com muita insistência a gente chega lá, né? A gente consegue. De qualquer maneira, eu acho que a gente se aproxima da divindade com o nosso ofício aqui. Me perdoe os outros, mas o mais bonito de todos é o ofício de cantar mesmo. Ah, é mágico, né? E foi lá que você conheceu o Valtinho, né? Esse aqui, ó. Foi. O Valtinho de Vieira. Esse aqui, que é o bonitão, que é o bonitão que acompanha a sua bonitinha, né? A guitarra, parece até o West Montgomery tocando, né? Já que o repertório, nesse prêmio que vocês conheceram, né? Na verdade, depois do prêmio, ela tava procurando músicos, aí ela saiu atrás de músicos pra montar uma banda e acabou achando o marido também. É, você começou, eu comecei... Eu, em vez de pegar o microfone e dar pra ele, cheguei aqui. Não que eu tenha nada a ver com romance com ele, não, hein? Pode ter certeza disso. Bom, essa história que é tão bonitinha e que perdura, nós somos... Nós temos coisas em comum. Nascemos na mesma cidade. Isso, cariocas. Temos a mesma ascendência, né? Somos germânicos, nada é perfeito. Agora, você foi influenciada por um monte de gente, você me contou. Pela Elie Regina, pela Rosa Maria Colim, que é minha querida. Maravilhosa. Maravilhosa, é. Sarah Vaughan. Hum, amo. A Danny Reeves. Claro, ela fez o diálogo e falei com você agora há pouco ali. Com certeza, é. E um repertório até aqui, ó. MPB, Barcelona, Samba, Jazz, Pop, Internacional, Nacional, Standards, que você canta como ninguém. Como é que você distribui isso no seu social? Bem, primeiro falando das cantoras, das grandes intérpretes, essas são as que me inspiraram, né? A fazer o que eu faço até hoje, que eu acho maravilhoso. Agora, quanto ao meu repertório, realmente ele é variado. Por quê? Porque os bares, as festas pedem isso, né? Pedem isso. Então, eu tenho que ter. Às vezes, numa semana me pedem, isso faz muitos anos, pedem uma determinada música, semana seguinte, que eu sei que a pessoa vai voltar, tá lá a música. Até hoje, eu tiro duas músicas a uma, uma a duas músicas novas por semana. Você entendeu? Eu pedi Jorge Maimai, cara. E ela cantou, tá vendo? Exatamente, foi especialmente pra você. E será a sua, sua música. Obrigado, meu amor. Agora tem uma que eu gosto tanto, que vocês mostraram pra mim, que eu vi, e que é seguramente, eu tenho todo o songbook desse cara, acho um dos maiores compositor da história da música, né? Que é Cole Porter. E o carro-chefe desse cara, é essa canção que você vai cantar agora, que eu tenho paixão. E é um privilégio poder estar com vocês hoje aqui. Ah, obrigada. Obrigado. Olha só. Ah, Janine, quebra tudo, vai, gotinho. Entra nessa. Pra você. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL